Saia dessa vida de migalhas Desses homens que te tratam Como um vento que passou Caia na realidade fada Olha bem na minha cara E confessa que gostou Do meu pato bom, do meu jeito são Do meu sarro, do meu som Dos meus toques pra você mudar Mulher sem razão Ouve o teu homem Ouve o teu coração Ao cair da tarde Ouve aquela canção Que não toca no rádio Para de fingir que não repara Nas verdades que eu te falo Dê um pouco de atenção Parta Parta Pegue um avião Reparta Sonhar só não dá em nada É uma festa na prisão Nosso tempo é bom E nem temos de montão Deixa eu te levar então Pra onde eu sei que a gente vai brilhar Mulher sem razão Ouve o teu homem Ouve o teu homem Ouve o teu coração Batendo travado Por ninguém e por nada Na escuridão do quarto Ouve o teu coração Ao cair da tarde Ao cair da tarde Ouve aquela canção Que não toca no rádio Saia Dessa vida de migalhas Para De fingir que não repara Saia Dessa vida de migalha Para Aplausos 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 Obrigado. Obrigado.